Oi, mozes! Tudo bom com vocês? Eu sou a Japa Chimenez e tá começando mais um dia aqui no canal. Gente, se vocês ouvirem o barulho de fundo, porque tá tendo obra aqui nos meus vizinhos. Enfim, gente, já tô há mais de um mês ensaiando pra vir aqui pra falar com vocês sobre o meu sumiço, né? Infelizmente, infelizmente não, felizmente, muita coisa aconteceu e a gente tá tendo que lidar com muita coisa. Antes de tudo, gente, antes de tudo, eu quero avisar pra vocês que o meu perfil lá no Instagram, ele foi desativado. Já entrei com recurso pra recuperar, mas por enquanto eu vou estar usando o perfil reserva pra poder falar com vocês. Muita gente não sabe, né, que o meu perfil foi desativado, porque a gente só vê lá o que aparece nos stories. Como não vou aparecer nos meus stories, provavelmente muita gente nem vai ver. Então, sigam esse daqui que eu vou deixar pra vocês, gente. O link tá na descrição, tá bom, aqui do vídeo. E eu vou deixar aqui pra vocês na tela também, tá? Gente, é o seguinte, os motivos pelo qual eu parei de gravar aqui pro canal, tá? Primeiro de tudo, quando a gente mudou pra Campinas, nós mudamos pra poder trabalhar melhor. E aí, o que aconteceu? Eu trouxe a minha tia, que era a nossa babá, pra trabalhar comigo. Porque enquanto ela cuidava das crianças, eu conseguia produzir, conseguia editar, né? A gente tinha uma pessoa pra cuidar da casa também. E aí, assim, depois que a gente mudou pra cá, que a gente comprou a casa, a minha tia decidiu que ela não queria mais trabalhar comigo. Não teve um motivo, assim, gente. Eu vou explicar o motivo pra vocês não criarem coisa na cabeça de vocês. O único motivo dela ter ido embora é porque ela tem quatro filhos. E os filhos dela já são adolescentes. Os mais velhos, tem só um que é criança. E aí, veio dois filhos morar com ela e dois ficaram lá. E eles não queriam mudar pra Campinas, porque eles têm escola lá, amigos. E não queriam se fazer de tudo isso. Fora que eles são acostumados a morar com a minha avó. E aí, ela não aguentou ficar longe dos filhos. E eu super entendo ela. Nenhuma mãe, né, quer ficar longe dos filhos. E ela pediu pra ir embora e amém. Foi embora, gente. Não teve briga. Não teve discussão. Não teve nada. Inclusive, eu tinha comprado um carro pra minha tia. Pra ela me pagar por mês, assim, eu descontando o salário dela. E, inclusive, esse carro não tava nem na metade. Tava nem no começo de ser pago. E eu deixei pra ela. Eu falei, fica, né? Você trabalhou aqui dez meses comigo. Fica com o carro de presente mesmo. Pra você poder se manter lá. Né? Vende ele. Faz alguma coisa pra você poder se manter. E eu deixo por isso. E aí, a gente fez isso. Deixei pra ela o carro. E foi isso, gente. Não teve motivo nenhum pra minha tia ir embora. Esse foi o único motivo. Tá? O que aconteceu depois disso? Nós mudamos pra essa casa aqui. Gente, tô colando a garganta. A gente ficou chorinho. Nós mudamos pra essa casa aqui que a gente comprou. Pra poder parar de pagar aluguel, né? Por mais que a gente tá pagando parcela da casa, a gente não paga mais aluguel. E pra poder, né, gente? Ficar perto da escola do Brasil, tudo isso. O que que aconteceu? Nós ficamos longe de onde a gente tava. Sem babá. Sem ninguém pra ajudar em casa. Então, do nada. A gente que só trabalhava e cuidava das crianças. Assim, nos períodos de noite, tudo. De dia a gente conseguir trabalhar de boa. A gente ficou sem babá. Sem ninguém pra mais da casa. Então, tudo isso ficou pra gente cuidar. Tanto eu quanto o Danilo. Graças a Deus não somos dois, né, gente? Somos dois. Então, a gente divide todas as tarefas aqui de casa. A gente faz tudo junto. E aí, uma correria. Só que, gente, não sei se vocês sabem, mas a Jade, ela tem dermatite de contato. Então, a pele dela é muito ressecada. E tudo que encosta nela dá uma alergia, assim, que abre buraco. Então, a gente tá numa correria de médico. A gente não gosta de postar as coisas ruins na nossa vida. Mas é correria de médico. É correria porque, assim, pra ela, eu passo pomada. São duas pomadas. Hidratante três vezes por dia. Então, é um pouquinho de uma pomada, um pouquinho da outra. Põe hidratante por cima, mistura tudo e passa no corpo inteiro dela. E assim, gente, é uma loucura. Com ela, a gente tem que ficar em cima 24 horas. Os meninos já tem a pele melhor. O Brian não tem nada. O Rafa tem a pele seca. Só que a dele é só com creme e já controla. A dela é extra seca, com esse problema de dermatite, de muita alergia. Então, ela toma medicamento. A gente controla com pomada. Essa loucura o dia inteiro. Fora que são dois bebês, né, gente? O Rafa tem três aninhos. Ele ainda é um bebezinho. E ela é bem bebê. Um ano, né, gente? Muito bebê. Então, a gente tá nessa correria. Eu tô ensaiando um tempão já pra vir conversar com vocês. A gente tá providenciando uma pessoa pra ficar com eles, pra gente poder trabalhar. Porque vocês sabem, gente, qualquer mãe que trabalha, tem que ter alguém pra ficar com os filhos. É muito difícil conciliar tudo. E eu não gosto de dar a minha metade. Eu gosto de dar 100% naquilo que eu faço. Se eu tô cuidando da minha filha, eu não vou cuidar a meia boca dela pra poder trabalhar. Eu vou cuidar dela. Entendeu? Eu vou cuidar dela certo. Se eu tô trabalhando, eu não quero estar parando pra cuidar da criança. Então, eu tenho que ter alguém pra trabalhar comigo, pra cuidar das crianças. Já tá sendo providenciado? Tá, gente? Glória a Deus que a gente tá com uma fase muito boa da nossa vida, conquistando muitas coisas. Acontece, gente. Essas coisas assim de imprevistos acontecem. Infelizmente, o meu Instagram caiu. Tá? Ele foi desativado. O que acontece? O que aconteceu? O que eu acho que aconteceu? Dois motivos. Ultimamente, a gente tem feito muita ação pra ajudar os seguidores financeiramente. Tipo, assim, gente, reaja aqui, né? Me conta um pouquinho da tua história que eu vou mandar um valor pra vocês, né? Um din-din. Pra vocês reagirem aqui. Porque isso traz o quê? Engajamento pra gente. Ajudando o nosso trabalho. Proximidade do fã com o influenciador. Isso ajuda no nosso contato. E financeiramente, gente, eu sei que muita gente precisa. Então, todo mundo ganhava. Entendeu? Tava fazendo todos os dias. E depois que eu comecei a fazer isso, eu comecei a receber muito aviso do Instagram. De quebra de regra da diretriz. Só que assim, a diretriz, ela fala que não pode ter conteúdo de... Não vou falar aqui, porque senão o Instagram bloqueia meu vídeo. Não pode ter nudez e não pode ter violência. Só isso, gente. Não fala sobre você dar presente pra fãs. Nunca falou. Então, assim, a gente, né, segue as regras. Só que é meio chato, porque o Instagram, ele, teve pra vocês terem noção. Teve um story que eu postei, que fiz uma caixinha de perguntas, e aí perguntavam lá, Japa, o que você vai fazer com o seu fogão? Porque eu tinha um fogão móvel e na minha casa nova tem cooktop instalado. O que você vai fazer com o seu fogão? Eu postei uma foto com a minha avó, eu e a minha avó, e coloquei lá, dei pra minha avó o fogão. Dei pra minha avózinha. Gente, tipo assim, o Instagram entendeu que aquele conteúdo é um conteúdo de violência de nudez, sei lá. E derrubou o story pra vocês terem noção do como que tá injusto. Né? Mas amém, gente. Não vou reclamar, não posso reclamar de nada. Graças a Deus, eu e Daniela, a gente pode se dizer que somos muito abençoados. Nossa maior riqueza, nossa família. Mas esse ano, gente, vai ter muita coisa pra gostar. Eu vou voltar com os conteúdos aqui no canal, já estão pra voltar já faz tempo. Eu só não tava conseguindo achar um tempo, né? Não tava conseguindo me organizar. Então, quando a gente arrumava a casa toda, fazia comida, gravava comida pras crianças, cuidava deles, gravava pro YouTube, pro Instagram, a gente já tava cansado. Porque o YouTube, ele requer um pouco mais de atenção. Por conta que tem que gravar, tem que editar, tudo isso, tá? O YouTube, ele requer essa tensão, né? Que demanda mais tempo. E com as crianças, gente, a gente tava ficando muito cansado. E aí, eu não consegui achar ninguém pra editar meus vídeos. E acabei que deixei um pouquinho de lado pra voltar depois. Mas estou de volta, tá bom, gente? Pra quem puder, quem gosta de acompanhar em tempo real, pra quem não sabe que meu Instagram foi desativado, vou deixar pra vocês aqui mais uma vez meu user novo, tá? Que é o meu user reserva. Se Deus quiser, logo, 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 logo vai voltar a minha conta oficial. Tá bom, gente? Eu tenho fé que, assim, Deus, ele vê todas as coisas. O homem tem falhas, mas nada passa batido da justiça de Deus. E uma coisa certa, gente, que é a nossa colheita. Eu sei o que eu planto. Eu sei o tanto que eu faço pelas pessoas. Eu sei o tanto que eu me esforço. Eu sei o tanto que eu sou certinha com as minhas coisas. O tanto que eu sou chata com o trabalho. O tanto que eu sou seletiva. O tanto que eu, sabe, busco sempre estar estudando pra trazer o melhor pra vocês. Então, eu sei do meu plantio. E a minha colheita é certa, que é só bênção, em nome de Jesus. Óbvio que a gente tem, né? Na nossa vida, a gente tem intercorrências. Mas amém, gente. Não posso reclamar. Tem um time incrível aqui comigo, que são vocês. Então, por favor, me sigam lá no Instagram novo pra acompanhar as novidades do casamento. Tava postando tudo lá, gente. Ai, tanta coisa, tanta coisa do casamento. Que a gente vai casar agora em novembro, pra quem ainda não sabe aqui. Tá? E é isso, gente. Tô aqui com vocês. Estejam aqui comigo. Amo vocês. Nossa história não acabou. E quantas vezes for preciso, a gente vai recomeçar. Eu tenho muita fé. E eu tenho muito orgulho, assim, de mim por ser uma pessoa do bem, sabe? Por fazer o bem. Por tentar sempre ajudar as pessoas. E isso me traz muita paz, muito conforto. Então, eu não vou reclamar. Tá bom, meus amores? Grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.